Olá pessoal, Adriano aqui da Loto Mais Fácil. Hoje, pra fazermos a nossa análise especial para o concurso da Loto Fácil da Independência, hein? Antes de começarmos, olha, se é a primeira vez que tá aqui no canal, não perde a gente de vista. Já se inscreve aí, clica no sininho, ativa as notificações e vem junto com a Loto Mais Fácil em direção aos grandes prêmios das loterias, hein? Estamos juntos, fechados, comprometidos nessa jornada. Pra você que já é inscrito no canal, muito obrigado, muita gratidão pela sua companhia, pela sua parceria, pela sua confiança em estar aqui conosco, hein? Estamos quase chegando aos 53 mil inscritos e é muita gente que está junto nessa jornada, hein? Então, vamos pra cima. E olha só, Loto Fácil da Independência vai acontecer no próximo sábado, dia 12 de setembro de 2020, né? A gente não tem nenhum concurso da Loto Fácil essa semana, apenas a Loto Fácil da Independência, que é o próximo concurso aí, o concurso final 2030. E como vai funcionar a nossa análise? Vou colocar aqui na tela a nossa planilha de estudos, normalmente, tá? Nós vamos adicionar o último resultado e vamos fazer uma alteração na planilha pra pensarmos exclusivamente na Loto Fácil da Independência, beleza? Vamos lá, deixa eu colocar aqui na tela do computador a nossa planilha de estudos e vou fazer o seguinte agora aqui, ó. Vamos adicionar o resultado do concurso Loto Fácil 2029, tá? Caíram as dezenas aí, né? Deixa eu colocar aqui. Dezena... Ô, começou no dezena 3, hein? Aí, chamando o pessoal pra zebra. Todos nós pra zebra, né? A gente não sabe quais dezenas vão cair. Se eu soubesse as dezenas que iriam cair, ó... Não tem como saber, né? Mas aí, a gente espera um resultado aí fora de curva, hein? Vamos ver. Vamos lá, gente. Olha isso aqui. Dezena 3, 4, 7, 8. Dezena 10. Dezena 11, 12, 13. Pulou ali pra dezena 16, 17, 19, 22, 23, 24 e 25. Foram as 15 dezenas do concurso 2029. Vou clicar aqui em salvar. Vai pegar os dados ali, né? Jogar na nossa base e vai reportar pra nós aí os indicadores atuais com relação aos indicadores, aos concursos atuais, né? Aos concursos aí normal. Nós já temos aí, ó... Trouxe pra nós aqui dezena de ciclo. Essa foi dezena 14 e dezena 21. Aqui, dezenas sorteadas. Maravilha! Então, nós vimos as dezenas sorteadas e nós temos aqui dezenas de ciclo. Pra lotofácil da independência, ó... Dezena 14 e 21. 14 e 21 excelentes para fixas. O que que eu vou fazer? Eu vou falar aqui. Vou fazer análise aqui esperando as maiores ocorrências e você vai acrescentar nas suas apostas os jogos zebra. Porque se for pra eu fazer uma análise e falar pra você... Paz, início 4. Termina dezena 22. Ó, linha tal tá zero a tantos concursos. Linha tal falta vir cheia a tantos concursos. É muito brando. Fica, assim, uma análise muito mamão com açúcar, sabe? Tipo, é uma análise que eu não gostaria de ver. Porque isso tudo beleza. Essas são coisas que vão acontecer. Sabe? Tipo, ó, pode dar a zebra. Mas todo concurso vai da zebra porque alguma coisa ou outra sempre não acontece. E a gente não tem nunca garantido os 15 pontos. Então, eu não quero trazer uma análise molenga, sabe? Só pra garantir o gosto, pra garantir a inscrição. Eu quero que você esteja aqui porque a gente tá decidido e sabe onde quer chegar. E tá com os esquemas aqui, ó, focados a trazer o prêmio, tá? Então, a gente faz assim. Eu direciono o que a planilha e o indicador tá fazendo. E você pega os jogos zebra, tá? Eu vou fazer zebra também. Vou colocar jogo com todas as dezenas na moldura. Vou colocar várias linhas cheias. Várias linhas vazias. Todas as pares. Todas as ímpares. Fazer três linhas cheias. Fazer três colunas cheias. Isso daí, ó, já fica por conta. Nem precisa de análise pra essas coisas, sabe? É só fazer. Agora, vendo a análise aqui, a gente vê o que ela tá fazendo e extraindo pra nós. Beleza? Então, zebra. Todo mundo livre pra fazer. Porque é uma coisa que pode acontecer e não tem como saber o concurso que vai ter lá. Lógico, alguns finais são sempre atrasados. Alguns inícios sempre atrasados. Mas ali a gente vai nas principais ocorrências, tá? Pra ter um direcionamento mais correto e você acrescenta jogos zebra. Então, lá, 14 e 21, dezenas fixas. Fixas. Dezenas fixas. Fixas. Jogos 100 a 14 e 100 a 21 você vai adicionar nas suas zebras. Beleza? Aqui pra gente, fixas. Descendo, nós tivemos sete pares e oito ímpares no último resultado. Sete pares e oito ímpares. Maravilha. O que? Tá bem atrasadão. Cinco números pares. Oito números pares. Boas condições para acontecerem, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Cinco ou oito pares. Porque eu vou te deixar jogos prontos exatamente dessas maneiras que estamos aqui no... Nas estatísticas. E você fica livre pra fazer as maiores ocorrências, as outras coisas, né? Descendo, pessoal. Repetidas foram apenas sete. Maravilha. Apenas sete. Tá apontando pra nós aqui... Que tá pra acontecer dez, onze ou doze repetidas. Ou doze repetidas, tá? São ocorrências que não acontecem a vários concursos e estão com boas favoráveis pra acontecer. Oito ou nove repetidas. Beleza. Pode acontecer. Vai acontecer provavelmente nos próximos concursos. A maior chance pra acontecer matematicamente, sem levar em consideração estudo, são nove dezenas repetidas. Dez, onze ou até doze repetidas é o que tá cantando aqui, ó. Com relação às médias favoráveis, tá? Dez, onze ou doze. Deixei anotado pra gente vai usar nos filtros. Dezenas na moldura foram nove. Ó, cravou o acerto aqui, né? Nove dezenas na moldura. Vamos retirar agora. Ela tá em atenção. Nove ou oito na moldura. Moldura tá capciosa. Então, nove... Oito, nove ou onze na moldura é o que tá mais. O onze na moldura saiu, olha só. Porque bateu a favorável dela. Opa. Oito ou nove na moldura estão aí nas principais ocorrências, mas coloque nas principais favoráveis. Coloque jogos com dez também, que são as principais matematicamente, as mais fáceis de acontecer. Nós aqui estamos indo ultimamente sempre a favor do que a planilha tá apontando pra nós, tá? Então, oito ou nove podem acontecer, você adiciona mais. Deixa eu colocar aqui na moldura. Oito na moldura. É o que eu vou colocar aqui nos filtros, tá? Você vai ver já, vai entender já, já. Olha esse acerto de números primos aqui, ó. O que a planilha fez. Eu que preciso saber se você tá acompanhando, hein? Pegando aí essas faixas aí, porque, ó, no último concurso cravou sete números primos, hein? Que demais! Vou tirar aqui. Agora ela vai sair, né, dessa faixa aqui. Ela vai dar na faixa amarela aqui pra nós aqui, que é uma faixa de atenção, tá? Ela tem uma favorabilidade de atenção pra nós aqui, a nossa faixa de acompanhamento. As duas ali. E oito números primos, é o que é uma ocorrência difícil de acontecer. Foram apenas setenta ocorrências no histórico do jogo todo. É... tá apontando aqui pra gente, né? A última ocorrência foi no concurso 1967. Tá no atraso aí de sessenta e dois concursos e seu maior atraso foi cento e vinte e oito concursos. Esse daqui é mais difícil de acontecer mesmo, tá? Então, vale a pena você quando aplicar os filtros... Vou colocar aqui, ó, seis, sete ou oito primos, tá? Aqui, nas maiores aí, é... favoráveis. Beleza. Descendo aqui, fibonacci foram três. Vamos manter... A... quatro fibonazzis. Quatro fibonazzis ali. E descendo aqui, múltiplos de três. Foram três, vamos manter... Fica em atenção, né? Múltiplos de três, três. Mas vamos manter aqui, ó, cinco ou sete múltiplos de três, né? Cinco ou sete múltiplos de três. Maravilha, pessoal. Descendo aqui, a faixa de soma foi 214, foi um pouquinho alta. Padrão de linha, nós tivemos dois, três, 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 quatro. Dois, quatro, quatro, três, dois. Beleza. As dicas do último concurso já estão aqui, ó, que nós fizemos a conferência. Nós acertamos da falha, das falhas, né? Falhou apenas a dezena 20. Das fixas, acertamos apenas a dezena 24. E aqui embaixo, de oito, nós tivemos de oito a doze acertos nas linhas de 16 a 21 dezenas. Foi aí uma média fraca de acertos, né? Mas agora, o que a gente vai fazer? Eu não vou deixar aqui as dicas para o próximo concurso. Tá bom? Vai ficar, dessa vez, vai ficar todo zerado aqui. Por quê? Nós acabamos de finalizar aqui as principais ocorrências. E agora, nós vamos fazer algumas alterações. Ó, agora que a parte fica legal. É, essa planilha, essa mesma que eu tô mexendo aqui hoje, que nós vamos finalizar ela aqui, eu vou deixar para download totalmente liberada, né? A senha, eu vou falar aqui no vídeo, no final do vídeo, tá? Vou falar a senha aqui. Mas você vai poder fazer o download dela com as alterações que nós estamos fazendo aqui. E quais são essas alterações? Nós vamos agora retirar todos os resultados da base dela e mantermos apenas os resultados da Loto Fácil da Independência, tá? Para a gente acompanhar. Loto Fácil da Independência e o último concurso anterior. É o que a gente vai fazer, beleza? Então, vamos lá. Aqui na tela, eu vou em Base de Sorteios. Vou lá em Simão, lá, ó. No primeiro sorteio, vou colocar um filtro aqui. Porque eu quero filtrar apenas os concursos da Independência, tá? Vou vir em Dados, Filtro e vamos lá. Maravilha. Eu já deixei separadinho aqui os concursos de cada Loto Fácil, da Independência de cada ano. A gente começa ali pelo 800. Concurso 800. Maravilha. Ele vai filtrar para nós, que foi a primeira Loto Fácil da Independência em 2012. Agora nós vamos para o concurso 952. 952. Esperar lá. Vou acessar para a gente. Vai trazer o 952. É, vou fazer diferente aqui, ó. Deixa eu ir lá. Vamos lá para o concurso 800. Aqui. Vê se está aparecendo na tela. Não está, pessoal. Deixa eu mudar essa tela aqui, ó. Colocar a tela do computador para você entender melhor o que eu estou fazendo aqui. Aí, agora você consegue ver a minha tela ficar melhor de aparecer, tá? Eu fui nos resultados, deixa eu tirar o filtro aqui, fazer de novo. Senão fica, não dá para ficar chato para entender, né? O importante é, o que eu vou fazer aqui, você pode fazer aí para os seus estudos, mas fica tranquilo que eu vou deixar tudo pronto para você fazer download aqui, ó. Vim aqui na parte dos resultados, que é na aba base, e vou lá em cima, aqui, dei um control para cima, né, onde tem as informações dos concursos. Vou colocar no filtro e vou filtrar aqui, ó. Vou tirar todos e vou deixar apenas as lotofáceis, as lotofáceis, lotofáceis? Apenas as lotofáceis das independências que tiveram nos anos passados. Vamos lá. O primeiro concurso foi o concurso 800, no ano de 2012. Então, vou vir aqui. Maravilha. Já selecionei o concurso 800. Depois, o concurso 952, que foi no próximo ano. Então, vou colocar aqui 952. Cadê? Chegando nele ali, acho que agora está aparecendo para você aí. Aqui, concurso 952. Nós vamos para o concurso 1102, em 2014. Vamos lá, 1100, 1102, está aqui. Nós vamos para o concurso 1255. Vamos lá, 1255. Depois, o concurso 1408. Descendo aqui, 1408. Cadê? Está aqui. Daí, nós vamos para o 1557. Vamos lá. 1557. Nós vamos para o 1708. Deixe-me subir aqui, concurso 1708. E do ano passado, concurso 1861. Aqui, ó, 1861. E vamos deixar o concurso 2029, que é o último, né? Para nós acompanharmos aqui. Então, o concurso 2029. E dou um ok. Maravilha. Nós vamos ter na tela só aquilo que é pertinente à independência, tá? Os últimos resultados da lotofase da independência. E o último concurso, deste concurso aí, do próximo sábado. Olha só o que eu vou fazer aqui. Eu vou abrir uma planilha nova. E só vou copiar isso daqui, ó. Aí, eu vou colocar aqui. Só para eu fazer o seguinte. Porque eu vou deletar tudo de lá. Vou tirar os filtros. E agora, eu vou deletar tudo. Porque eu quero só indicadores destes concursos. Vou vir aqui no concurso número 1. Descer até lá embaixo. Vim aqui para o lado, ó. Até a dezena 25. E vou apertar deletar. Uou! Fiz o delete. Vamos lá. Vou copiar as informações aqui de novo, ó. Dos concursos. E vamos jogar aqui, ó. Vou colar. Que maravilha. Agora, nós temos os indicadores apenas aqui. Com relação à independência. E vamos ter apenas as tendências com relação aos resultados da independência. Vamos voltar lá em painel. Que aqui já muda tudo, ó. Na verdade, fazer o seguinte. Fazer uma pequena alteração, pessoal. Vou colocar aqui como concurso 29, 28, 27, 26, 25, 24. 24, 23, 22, 21. Opa! Na verdade, era aqui nessa base aqui. Mas maravilha. Já fica ali. Vamos ver como é que vai aparecer ela para nós. Aí, agora sim, ó. Olha só a dezena 3. Está campeã desde então. Olha aí a dezena 3 campeã desde então. Vamos ampliar aqui para ver os últimos 15 concursos. É, e no caso não haverão 15 concursos, né? Haverão apenas 9 concursos que nós estamos em consideração com as 8 lotofáceos da independência e o último concurso aqui. Hum. E pensando melhor, ó. Vou tirar esse último concurso. Vamos pensar só em independência. Só na lotofáceos da independência. Vamos eliminar o último e você repete 8, 9 ou 10 dezenas maiores ocorrências. Vamos só com as lotofáceos da independência que nós tivemos. Maravilha, ó. Que são aí 8 concursos, né? Nós estamos indo para a nona edição. E olha só. Fazendo uma contagem de ciclo da independência. Olha que demais isso daqui. Ó. Nós já marcamos a 1421 como dezenas do ciclo natural que falta fechar. Agora, se há uma dezena por ciclo, do segundo ciclo da lotofácea da independência, é a dezena 15 que falta fechar. Porque o primeiro ciclo, ó, já havia se fechado em 3 resultados, em 3 anos. E agora, 1, 2, 3, 4... Vamos para o sexto concurso do ciclo número 2 da lotofácea da independência. A única dezena que falta sair é a dezena 15. Ó, então, essa dezena 15 já é uma dezena boa que apareceu. Pode faltar? Pode faltar, gente. Ela pode falhar? Não tem problema. Você fica se encarrega a fazer jogo que não tem indicador, tá? Eu traço, eu trago aqui os jogos para você arrebentar com os indicadores que estão para acontecer, tá bom? Então, olha só. Dezena 15 é uma dezena que falta para fechar o segundo ciclo da lotofácea da independência. Fiquei feliz com essa informação aí. Vou utilizar a dezena 15, ó, 80, 90% dos jogos. Descendo aqui, olha só, o último concurso da independência teve a coluna 3 completamente cheia, hein? Ó, 3, 8, 13, 18 e 23. Maravilha. Descendo, tínhamos 8 pares e 7 ímpares. Ano passado, 8 pares e 7 ímpares. Para nós aqui, ó, ela já começa a tirar os indicadores porque não tem mais as mesmas ocorrências, né? E nem com relação a atraso. Então, por isso que algumas informações que vão estar diferentes. A última foi 8 números pares. Mas a gente tem na tendência, né, de ter 5 ou 8. E o 8 está em atenção. Maravilha. Fica forte aqui para o nosso 8 pares. Mas aí já vale a pena fazer um pouco de jogo com 7 pares, né? 5, 7 ou 8 pares. Descendo aqui, ó, foram 10 dezenas repetidas. Com relação ao concurso anterior da Luta Fácil da Independência. E para a gente, olha que bacana, se mantém aí as principais ocorrências aqui de 10, 11 ou 12 dezenas repetidas. É de risco, hein? Ó, aqui eu falo. Eu vou deixar os jogos filtrados para você no final do... Aqui. Jogos aí, ó. Com indicadores bem agressivos, tá? Indicadores bem agressivos. Você pode trocar dezenas, pode fazer o que for lá. Não esquece de fazer jogo com as principais ocorrências, tá? 2, 3 jogos, enfim. Equilibra lá. Então, aí, ó. Nós vamos manter 10, 11 ou 12 números repetidos. E foi o que apontou bastante para a gente aí. Com relação mesmo, com relação apenas aos resultados da Independência. 9 dezenas da moldura foi o que nós tivemos. E olha que interessante também. Aqui até puxou um 12 aqui, ó. Números da moldura. Vou colocar aqui em verdinho. Mas olha que interessante. Ele manteve ali, né? O atenção nos 9 números da moldura. E também 8 dezenas da moldura. Até a mais forte ainda. Até a mais forte. Claro, porque o atraso atual, o maior atraso, está dentro das principais ocorrentes, porque nunca aconteceu no resultado da Independência. Mas é interessante. A maior recorrência está aqui, ó. De todos os resultados da Independência, dos 8, nós tivemos 4 deles com 10 dezenas na moldura, 1 com 7 dezenas na moldura, 2 com 9, 1 com 11, nenhum com 12 na moldura, e nenhum com 8 dezenas na moldura. Tá? Então, fica ali. Eu vou filtrar os jogos com 8 dezenas na moldura. Só 8 na moldura. Porque, ó, já estava ali apontando para o próximo concurso. Eu vou deixar. É dificílimo cravar todos esses indicadores, tá? Eu vou fazer os jogos aqui, porque eu vou deixar uma planilha especial de filtros para você já... Que você pode também fazer alterações e ter as suas próprias filtragens ali, tá bom? Descendo aqui para primos, nós tivemos 6 números primos no último concurso da Independência. Maravilha! Ficou em atenção. E se manteve aqui para nós, ó, o 7 também está em classe verde, né? Para a Independência, o 7 também. 7 números... 7 números primos também fica aí como tendência. Vou deixar aqui. Descendo 5 números Fibonacci. Ficou em atenção. Ó, eu vou deixar verde. 4 ou 5 Fibonacci. Descendo ali, múltiplos de 3, 5. Está aqui na tendência já, como favorável de atenção. E os 7 números primos... 7 números múltiplos de 3 não está aqui nas principais favoráveis. Mas eu vou deixar porque é com relação aos últimos concursos naturais. Então, 5 ou 7 primos. 5 ou 6 ou 7, né? Opa! 5 ou 6 ou 7. Tínhamos 8 também. Olha só. 5, 6 ou 7. Maravilha! A faixa de soma foi 195. Padrões de linha, só a coluna 3 que foi cheia. E maravilha! Ó, nós vimos bons indicadores aí. Mas uma das informações mais importantes, dezena 15, que falta para fechar o ciclo número 2 da Lotofácil. E ela fica muito forte. Nós temos as dezenas 14 e 21 também, para você fazer filtros, tá? E fixar. Beleza, Adriano! Já tirou bastante filtros. Agora, o que eu vou fazer, pessoal? Olha isso daqui. Eu vou abrir aqui o fechamento, que garante 14 pontos em qualquer concurso. E nós vamos fazer o seguinte. Essa planilha aqui, eu vou gravar um vídeo especial, tá? E vou subir para o canal hoje à noite ou amanhã, tá? Só aqui com os 14 pontos de filtro, que é a 14 pontos para sempre 2.0, tá? É uma planilha que tem 57 mil jogos. E eu vou extrair aqui algumas filtrando, de acordo com as informações que nós tivemos agora da análise. E vou deixar preparado ali para você olhar, fazer download, se quiser, e aí substituir algumas dezenas e montar apostas assim, ó. Com esses indicadores ali, ó, que tem um grau de dificuldade elevado para acertar, tá? Porque elas são tendências, não são, né, garantias de que vão acontecer. Mas é aquilo, eu coloquei as tendências e você faz todos os outros jogos aí da maneira que achar melhor, beleza? Então, vamos lá. A primeira dezena que eu vou colocar aqui por posição, vai aparecer 34 mil vezes, vai ser a dezena 15. Vou colocar lá no final a dezena 21. E como uma dezena, terceira dezena mais forte, eu vou colocar a dezena 14. Perfeito, né? Então, as três dezenas que estão aí, como as dezenas de ciclo, estão aí nas posições mais fortes aqui do nosso fechamento de 57 mil jogos, tá? Maravilha, fechou. Agora, o que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou começar a adicionar as dezenas que eu gosto de jogar, que é a dezena 1, a dezena 2, lá para o final, ó, 23, 24 e 25. Ela vai ficar um pouco devagar agora, porque a planilha é pesada. Por isso que eu vou deixar os jogos prontos para você. Prontos assim, gente, eu vou deixar algumas sugestões de jogos para você, tá? De verdade, não custa nada pegar, escolher dois, três joguinhos e arriscar, tá? Não tenho nenhum problema com isso, porque a gente está aqui, ó, a gente não sabe o que vai acontecer. E eu estou me esforçando para acertar. Então, se você pegar um joguinho ou outro ali, não tem problema, a gente vai lá. Só pode perder. E a responsabilidade não é minha, é sua, entende? A minha responsabilidade é fazer análise e gerar jogos aqui e contribuir de alguma maneira. A sua responsabilidade é decidir se faz ou não faz. O importante é compreender que não tem garantia de acertar, não tem garantia de pegar prêmio. Isso é fundamental, tá bom? E estamos juntos lá. Pronto, coloquei aqui algumas dezenas que mais gosto, né? Afinal, agora eu vou começar a colocar dezenas intermediárias, ó. 10, 11, 12, 13, 14, a cor 14 já tinha colocado. Então, vamos esperar ela processar as dezenas que eu coloquei ali e a gente já tira ela da tela. Fica uma planilha muito pesada. É impressionante como ela está pesada, essa planilha aqui. Não gosto disso. Em breve, tudo isso daí vai ser online, gente. Não vai usar mais a planilha desse jeito, tá bom? Olha só, aí 14 repetiu, eu só vou deletar ali a 14, vamos colocar 16, colocar 17, 18, 19, 20, 21 e 22. Para a gente ver ali quais são as dezenas. Ó, tá vendo? Não é simples fazermos o filtro de tantos jogos. E essa análise aí que já bateu 25 minutos, não vou editar, gente. A gente vai seguir em frente com ela aqui, tá? Olha só, o que a gente espera? Já se inscreveu? Deixou o like? Você que não gostou, já deixou o dislike também? Né? A gente está aqui esforçando para, ó, conteúdo gratuito. Isso daqui dá trabalho para fazer. Tem conhecimento, muito estudo para você poder criar e gerar isso daí. A gente coloca aí. Mas se você não gostou, não perde tempo. Não esquece de deixar o seu dislike. Ou você que às vezes nem assiste o vídeo e já quer dar o dislike, aí eu já tenho certeza que já deixou, né? Só não gosta da gente porque a gente faz de graça as coisas. Mas muita gratidão a todo mundo pela audiência, pela parceria, de qualquer forma, tá, gente? Estamos juntos aí. Vamos lá, a dezena 21 eu repeti aqui porque ela era uma dezena fixa. Então vamos colocar a dezena 3, vamos ali para o ladinho, esperar ela processar aqui, né? Dezena 3. E vou completar com as demais dezenas nesse espaço que está aqui, tá bom? Engraçado estar assim, sabe, gente? Ali, dezena 3, daí 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vamos ver se agora a gente completou a nossa planilha ali. Esse fechamento, ele tem 57.080 apostas. A gente faz aqui em cima, mas são com todas as 25 dezenas, mas você não precisa ter sempre as mesmas apostas. Você muda a posição da dezena entre na hora da geração dos jogos e ela vai fazer uma distribuição correta e mesmo assim garantindo os 14 pontos em qualquer concurso, tá? Vamos lá, espera ela processar aqui. E eu estou falando por quê? Porque eu não vou editar esse vídeo, né? A gente só conversa ali a respeito das informações. E a gente segue em frente, né? Pessoal, não esquece, segue a Loto Mais Fácil nas redes sociais, vai lá no Instagram, tá? No Instagram nós temos lá a Loto Mais Fácil Oficial. É a nossa conta lá. Maravilha! Olha só, gerou jogos para nós. E agora vamos começar a filtrar, tá bom? Vamos lá. Então, pares. O que nós queremos aqui em pares? 5 ou 8 pares. Então, vou clicar aqui nesse... Deixa eu dar um zoom. Você vai ver a construção dessas apostas. Aqui em pares, são 5 ou 8 pares. Então, vou clicar, vou tirar a seleção de tudo. Eu só quero jogo que tenha 5 ou que tenha 8 pares para iniciarmos a redução. Já reduziu de 57.080 apostas para 18.645 apostas, tá? Vamos lá, esperar ela processar aqui. Eu não tenho tempo para editar o vídeo, pessoal. Me desculpa. Se tivesse o tempo, eu já iria editar e ia ficar tudo bonitinho aqui. Mas é que não dá tempo, tá? Então, coloquei lá. Repetidas. E está aqui, né? As repetidas é o seguinte, ó. Essa planilha que eu estou usando aqui vai estar disponível aqui no link da descrição também. Ela já está com o último concurso antes da Loto Fácil da Independência, que foi o Loto Fácil 2029, tá? Dezena 3, 4, 7, 8, dezena 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 22, 23, 24 e 25. Já está ali. Então, das repetidas, que é esse RP aqui, ó. Eu vou querer apenas 10, 11 e 12 repetidas. 8, 9 e 10 são as maiores ocorrências sempre. Mas aqui, ó. A gente vai com decisão, né? Então, é 10, 11 ou 12 dezenas repetidas. Dou um OK. Reduziu para 6.200 apostas. E a gente vai reduzir o que mais que nós vimos na análise? Moldura. 8 dezenas na moldura. Que jogo é esse, Adriano, que você está fazendo? Mas é, vou deixar aqui pronta uma leva de jogos só com as tendências mais agressivas que nós temos na análise, tá bom? Se quiser se fazer só ali, ó, mamão com açúcar, 7 pares, 9 e 10 na moldura, 9 repetidas, tá? Mas a gente vai ser agressivo aqui, ó. Na moldura, apenas jogos com 8 dezenas. Baixou para 942 apostas. Ó, temos mais indicadores. Vamos lá para os primos. Primos é esse daqui, ó, PR. Ah, e essa planilha, pessoal, que está aqui, que nós estamos usando, eu gravei aula ensinando ela a fazer todinha, hein? São três vídeos, três super aulas aí que eu ensino como é que faz a planilha e vai começar a subir no canal essa semana aí, tá? Acho que na outra semana, porque essa semana a gente foca aí na independência, tá bom? Maravilha. Vamos aqui para primos. Também, ó, nós estamos com uma tendência alta. A gente vai colocar 5, 6 ou 7, ó. 5, 6, 7 ou 8, né? É o que havia aparecido para nós. Abaixou para 813 apostas. Maravilha. Fibonacci, nós vamos para 4 números Fibonacci. É esse FB que está aqui, ó. Vamos esperar ela processar na sua velocidade. Não adianta ficar brabo, né? A gente espera o ano todo. É um ano. Só vai ter independência de novo daqui a um ano. O que é esperar alguns segundos para a planilha liberar, né? Vamos lá. Fibonacci, pessoal. Aqui são 4 Fibonacci. Foi o que nós trouxemos ali. 308 apostas. E o último filtro, nós vamos aplicar 5 ou 7 múltiplos de 3, tá? E aqui, ó, M3. M3 múltiplos de 3. Agora, dezenas que nós havíamos falado 14, 15 ou 21, elas não entraram como fixas aqui ainda. Vamos lá. Deixa eu colocar esse último filtro. 5 ou 7 múltiplos de 3, ó. Está lá. 5 ou 7. Eu vou colocar 6 também para não reduzir demais. caiu para 139 jogos. Maravilha, gente. Maravilha, tá? Maravilha. Eu não vou fixar as dezenas. Elas já estão entre as posições mais fortes da nossa planilha. E não vou fixar elas, tá? Porque reduziu aí, ó, para 139 jogos. E o que a gente vai fazer agora? Vamos manter assim, 139 jogos de sugestão para você ter aí nas suas apostas, tá? Beleza? Adelio, é muito jogo. Sim, que eu não quero que você realmente... Isso daqui não é para você copiar tudo e fazer, sabe? Mas que você escolha daqui alguns jogos que já vão estar com alguns indicadores aí muito cruéis, né? Anotei todos aqui assim, ó. Com indicadores aí bem cruéis para fazer esse... Essas apostas, tá bom? E como que a gente vai... O que a gente vai fazer aqui agora? Vou fazer o seguinte, ó. Para ficar bem fácil. Essa planilha, do jeito que está aqui, ó. Eu vou clicar em salvar. Ela se chama 14 pontos filtros. E vamos adicionar uma senha nela aqui. Para valorizar você que chegou até o final para pegar essa planilha. Então, vamos lá. Em revisão... Opa, ela já tinha uma senha. Ó, e vou adicionar a senha dela aqui, ó. Deixa eu primeiro aqui, ó. Vou clicar em arquivo. Salvar como. Eu vou salvar essa planilha com esse nome aqui, ó. 14 pontos filtros. Indep. E lá no começo, vamos colocar o LMF, né? LMF, 14 pontos filtros. Indep. Maravilha. Salvei. E ó a senha que nós vamos colocar. A senha é... Ó, vou colocar aqui para você... Para você ver junto comigo... A senha e não falar que não sabe qual que é a senha, tá bom? Então, eu vou colocar a senha aqui, ó. A senha que nós vamos colocar nela vai ser simples, ó. Filtros. Vou puxar a tela aqui, ó. Aí. A senha que nós vamos adicionar agora, proteger planilha. Vou clicar ali, a senha. Se chama filtros. 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 Tudo minúsculo. Filtros. Tudo minúsculo. Dei um OK. Cliquei em salvar. Agora é o seguinte. Essa é uma das planilhas, né? Vamos ver a outra planilha, que é a planilha de estudos, né? Alterada para independência, tá? Que você pode aí fazer mais algumas coisas. Vou clicar aqui nela, ó. E a gente também vai... Eu vou colocar ela para fazer download na descrição do vídeo. Essa daqui, ó. Deixa eu fazer o seguinte. Arquivo. Vou salvar como. Vou colocar ela. Estudos em DEP. LMF Estudo em DEP. Salvei. Ela vai entrar com a seguinte senha. Vai se chamar filtros também, para não ter confusão, beleza? Vamos ver assim, pessoal. As duas planilhas hoje, para você fazer download, para análise, tem a senha de filtros. Ó. Maravilha. Desse jeito ali, as duas planilhas com a senha de filtros, para você fazer download. E agora é o seguinte. Na descrição do vídeo, você clica em mostrar mais ali. Vai ter o link da planilha de estudo, link. E embaixo vai ter planilha de filtros, link. Beleza? É para você fazer download das duas e você ter a possibilidade de pegar bons apostas. Ó. De repente. Vamos fazer outra coisa ainda. O jogo só no bloco de notas. De repente. Você quer fazer um filtro diferente. Quer estudar só esses joguinhos aqui, para ficar mais fácil. Eu vou copiar eles. Vou jogar aqui nesse bloco de notas. Aqui, ó. E vou salvar ele também, ó. Vou aqui fechar, né? Vou salvar na área de trabalho minha aqui. E ele vai se chamar Jogos Prontos. Ó. Dou um ok e já salvei, pessoal. Jogos Prontos. Então, haverão três arquivos. Beleza? Deixa eu colocar aqui, para a gente falar. Ó. Agora, finalizamos a nossa análise. Colocamos boas condições. Tem aí alguns filtros, né? Você viu os indicadores. Levando em consideração o último resultado e levando em consideração só o lotofácio da independência. E nós criamos jogos só com condições ali, ó, que estão favoráveis para acontecer. Dificílimo é acontecer em todas essas condições juntas, tá bom? Todas essas condições juntas é muito difícil. Outro passo é, então nós estamos com três arquivos. Você vai ter para fazer download aqui, ó. A planilha 1, que é a nossa estudo só com os resultados da lotofácio da independência. A senha Filtros. Nós temos a planilha 2, que é a planilha de 14 pontos para sempre, com filtros. Já com os filtros que nós fizemos aqui no vídeo, né? Que vai ser a planilha 2 ali. Também a senha é Filtros. E terceiro arquivo são só os jogos prontos que nós tiramos da planilha de filtros. São 139 jogos, que não é para você fazer todos eles, pelo amor de Deus, tá? Não é para fazer, mas que escolha alguns lá, substitua algumas dezenas. Faça pelo menos cinco deles, não custa arriscar, tá bom? Pelo menos cinco não custa arriscar estes jogos ali. É o arquivo 3 para fazer download. Todos de graça, liberado. E eles vão estar o seguinte, na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado, tá? Vai na parte de comentários, para baixo do vídeo. O primeiro comentário fixado no topo são os arquivos todos para fazer download. E a senha, você já viu, Filtros, está disponível aí. E, ó, fé, tá? Não perca o juízo, hein? Se não dá para fazer uma aposta extra, não faz. Não perde o juízo. Se não der para fazer, não faz. Eu tenho ali os meus joguinhos ali. O máximo que eu vou fazer são mais algumas apostas. Mas, ó, mesmo eu que costumo que gosto de jogar, segurei a emoção para ir com aquilo que minhas pernas podem fazer. Comprei 10 cotas no bolão de vintão da nossa, da Lota Mais Fácil mesmo, tá? Entrei lá com 10 cotas, porque eu acredito nas apostas de vintão lá. Acredito em todos os bolões, né? Mas a gente já participa de todos. Mas este, eu peguei mais 10 cotas para ajudar a crescer a quantidade de jogos. E porque vão ser jogos de 15, eu gosto muito, né? E eu mesmo sempre queria os apostas, então acredito muito, tá? Para participar com a gente é só chamar no WhatsApp. E vamos para cima, ó. Vamos para cima. Com responsabilidade, com otimismo, evite as frustrações. Então já vai imaginando quem vai ganhar. Se perder, depois trabalha o controle emocional, né? A frustração vem depois. Antes dela, confia e vamos chamar lá. Com responsabilidade. Aí você está liberado para ir para cima do jogo, tá bom? Não esquece dezena 15 de filtro. E é isso, gente. Ó. Gostou do vídeo? Deixa um like. Eu sei que ficou longo, mas eu tenho certeza que com isso daí vai dar para fazer muita coisa legal, hein? Eu tenho certeza que vai. E é isso, né? Estou pensando aqui se esquecer mais alguma coisa. Os arquivos. Não, no vídeo realmente tem tudo o que é preciso. Para a gente ir para cima lá. E, ó. Os jogos Zebra. Principais ocorrências. Monta jogo aí. Faz o que puder. E vamos para cima, hein? Um grande abraço. Joga com responsabilidade. Nunca joga com dinheiro que não tem. Jogos são para maiores de 18 anos, que nós não prometemos mais dinheiro, mas nós prometemos mais oportunidades. Até mais. Tchau. 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 Legendas por TIAGO ANDERSON